Centenas de fiéis se reuniram na paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, para sair encaminhada pelo bairro da Zona Sul Carioca. Além dos moradores, visitantes também foram bem-vindos. Estou aqui com os meus pais, que vieram para a Páscoa. Andando pela região, nos deparamos com essa processão. Como somos católicos, resolvemos participar. Bom, nós somos católicos, nós nos paramos, e nós participamos na processão. O grupo encenou os últimos passos de Jesus antes de ser crucificado, segundo a crença. A gente está relembrando a Semana Santa, a paixão de Cristo, que é onde Jesus morreu, aí vai ressuscitar no domingo. Então isso é importante, para lembrar a nossa fé. O Brasil é o país com o maior número de católicos no mundo, com mais de 64% da população, ou cerca de 123 milhões de fiéis. Nossas, nossas ofensas.